Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Redação Online. Hoje a gente vai te ensinar a fazer a famosa proposta de intervenção. Se você não sabe o que é isso, no mínimo já ouviu falar, né? Porque ela é essa exigência diferentona que o Enem tem. Basicamente é uma das poucas provas que exige isso no Brasil, certo? Por isso que ela às vezes traz um pouquinho de dificuldade. Mas eu venho aqui trazer uma ótima notícia, gente. A proposta de intervenção é muito mais fácil do que você imagina. Mas vamos parar de enrolar e vamos lá, para você entender do que se trata. Primeiramente, gente, vamos analisar o que diz lá na matriz de correção do Enem. Aqui está o que nos diz a matriz. Disse elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Disso aqui, quero destacar duas coisas. A primeira é esta expressão, problema. Por que ela merece destaque? Desde sua fundação, o Exame Nacional do Ensino Médio vem trabalhando com temas sociais. Temas que trazem problemas a serem solucionados por você através do quê? Da proposta de intervenção. Então, já fica a dica, tá? Se por acaso você for interpretar uma proposta de redação Enem e não encontrar um problema, não encontrar algo ali que precisa ser solucionado, é porque você está interpretando errado. Então, aprimore as suas técnicas de interpretação, volte lá nos seus vídeos, porque temos vídeos sobre isso também, para não ser prejudicado nesse quesito. Outra coisa que merece destaque é a parte do quê? Dos direitos humanos, gente, é claro. Porque se você desrespeita os direitos humanos na competência 5, você vai ter ela zerada. Isso significa o quê? Você precisa ser perfeito ou perfeita nas demais competências para conseguir atingir no máximo 800 pontos. Ou seja, a situação fica muito difícil. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao que são os direitos humanos, vale a pena dar uma pesquisada. Outra coisa importante é que você saiba como a sua proposta de intervenção é avaliada. Aqui tem o que aparece na cartilha do participante, mas também destaco para vocês o seguinte. A proposta vai ser composta por cinco elementos que serão vistos por você agora a seguir. Então, como é que vai funcionar? O corretor vai avaliar, antes de mais nada, coisas que você não pode fazer. Por exemplo, ele vai verificar se você desrespeitou os direitos humanos. Caso tenha acontecido isso, você vai ficar na pontuação zero. Depois, ele também vai avaliar se, por acaso, você copiou a sua proposta de intervenção dos textos motivadores. Se isso acontecer, você também vai ficar com uma nota zero na competência cinco. Outra coisa que deve ser avaliada é a relação que a sua proposta mantém com o tema. Se ela não tem relação nenhuma, ela também vai ficar com nota zero. Além disso, ela também pode ter relação apenas com o assunto. Aí, ela fica, no máximo, com 40 pontos. Certo? A partir disso, verificando-se essas possibilidades que fazem com que a nota fique muito baixa, o corretor vai começar a observar os elementos, quantos elementos o seu texto trouxe na proposta de intervenção. Então, sanduícheiro e cinco, como é que vai ficar? Se você trouxe um elemento só, você fica também com 40 pontos. Se trouxe dois, fica com 80. Se trouxe três, com 120. Trouxe quatro, com 160. E trouxe os cinco elementos exigidos maravilhosamente bem, você fica, então, com os desejados 200 pontos. E é por isso que a gente está aqui. A gente quer fazer com que você chegue nessa pontuação maravilhosa. Agora que você já viu uma explicação técnica do que é a proposta de intervenção ali na matriz de correção do Enem, eu vou te dar uma explicação um pouquinho mais popular, para ficar ainda mais claro para você. Eu costumo dizer aos meus alunos que a proposta de intervenção funciona como se fosse a seguinte situação. Você trabalha em uma empresa e seu chefe te pediu uma solução para um problema, mas ele não quer uma solução com a qual ele tem que lidar e trazer mais algumas coisas. Ele quer uma solução pronta. Ele quer pegar aquela solução que você deu e apenas executar. Por isso, precisa ser uma solução muito completa. E aí vão entrar os elementos que a proposta de intervenção exige, que faz com que ela seja, de fato, essa solução que traz todos os elementos necessários para executá-la. Então, gente, o que a gente vai ver agora? Além de ver os elementos, a gente também precisa ver os detalhes dessa proposta. Quais são os grandes segredos? Quais são os macetes para você tirar a nota máxima nessa competência? Primeira coisa que é muito importante, é que você vai encontrar na internet muitos materiais que dizem que você é obrigado a colocar a proposta de intervenção na conclusão. Não tem nada no edital do Enem que te obrigue a fazer isso. A proposta de intervenção, ela pode estar em qualquer parte do seu texto. No entanto, recomendo fortemente que você coloque, sim, a proposta de intervenção na conclusão. Por quê, gente? Dois motivos. Vamos lá. Primeira coisa, por uma questão lógica. Pensa. Lá na introdução, você apontou para a gente qual é o problema. No desenvolvimento, como o nome já diz, você desenvolveu essa discussão, desenvolveu as suas ideias. E na conclusão, nada mais natural que você encerre dando uma solução para esse problema que foi levantado. Certo? E o motivo dois. Muitos alunos costumam colocar propostas de intervenção picada. Tem uma parte dela na conclusão, tem uma parte no desenvolvimento 1, no 2. E quem vai corrigir esse texto, precisa ficar catando ali uns elementos para ver se chega a nota máxima. Vale a pena riscar e fazer isso no Enem? Pensa. O corretor do Enem corrige muitos textos num dia só. Então, gente, quanto mais clara, mais objetiva e mais bem colocada tiver essa proposta de intervenção, maior é a sua chance de tirar a nota máxima nessa competência. Outra coisa que é muito importante frisar, gente. Se você colocá-la na conclusão, respeite todos os demais critérios que fazem com que uma conclusão seja muito boa. Por exemplo, comece sempre pelo coletivo e também retome a sua tese para daí, então, realmente lançar a proposta de intervenção. Mas eu sei que vocês gostam de visualizar as coisas, né? Então, bota aí na tela a produção. Então, agora que você já sabe o que é uma proposta de intervenção, vamos começar a te ensinar a fazê-la. Uma pergunta que é extremamente primordial antes da gente seguir em frente. Você não fez planejamento? Se você não planejou o seu texto, você vai voltar algumas casas. Por quê? Quando você não faz o planejamento, há uma chance muito grande de você fazer uma proposta de intervenção que não está ligada à discussão que você fez. Faça lá o seu projeto de texto antes de começar a escrever, propriamente dita, né? A sua redação. Se não sabe o que é planejamento, se nunca fez um na vida, vai ao nosso canal porque também tem vídeo sobre planejamento lá. Beleza? Então, vamos partir para o esqueleto da conclusão, né? Proposta de intervenção do Enem. Isso aqui é como se a gente tirasse um raio-x da sua proposta. Ela deve começar, então, com o conectivo de conclusão. Afinal, combinamos que é muito melhor colocá-la nessa parte do texto. Você vai retomar a sua tese. O que é retomado da tese? Lembra, a tese deve ser anunciada na introdução. Temos vídeo de introdução também. Beleza? Você anuncia na introdução, faz a defesa dela no desenvolvimento e depois começa a conclusão retomando-a. Isso é um texto perfeitamente planejado, certo? Então, conectivo, retomado da tese. E aí, sim, você faz a inserção da sua proposta, que é o nosso foco principal neste momento. Mas não quer dizer que você não precise dominar todo esse conceito que há por trás da conclusão. Outra coisa muito importante. Não se esqueça, é claro, de usar conectivos entre as orações que compõem o parágrafo da proposta. Fique tranquilo. Não fique confuso ou confusa, porque a gente vai mostrar exemplos práticos. Aí vai ficar mais fácil de entender o que a gente está falando. Está ficando legal o negócio, né? Mas os tais elementos que eu falei para vocês que precisam ter uns elementos aí para conseguir tirar a pontuação máxima, mas não mostrei. Pronto, vamos falar deles agora. Eis, então, os famosos cinco elementos da proposta de intervenção do Enem, gente. Primeiro, ação, ou seja, o que vai ser feito? A gente, quem vai fazer essa ação? Ou seja, quem vai executar isso? O modo, o meio? De que forma isso vai ser executado? Efeito ou objetivo? Bom, nada que você vai propor vai ser proposto em vão. Isso precisa ter um objetivo. O que você pretende alcançar com essa proposta? E, por último, detalhamento de um dos elementos acima. É aqui que a galera, às vezes, se complica e, realmente, isso causa, às vezes, um certo medo nos estudantes. Mas tenho, novamente, uma notícia boa. Não é difícil fazer um detalhamento. Como o nome já diz, é um detalhe, é algo pequeno. Você vai resolver isso com um aposto, ou seja, uma pequena explicação sobre um dos elementos. Então, fica tranquilo, porque isso aqui, com certeza, você vai tirar de letra. Então, gente, moleza, né? Fácil. Apenas cinco coisinhas que você precisa colocar na proposta. Obviamente, junto com as regrinhas de uma conclusão, retomando tese, usando o coletivo. E pronto, gente. É partir para o abraço e ganhar 200 pontos na competência 5. E, acreditem, gente, 200 pontos faz muita diferença na hora de você concorrer a uma vaga por meio da sua nota do e-mail. Outra coisa muito importante, gente, gosto muito de pontuar, que competência 5, ela é a única competência que você lê e anota sem precisar que o seu texto inteiro seja avaliado. Então, eu considero que a competência é mais fácil de pontuar. Por quê? Vamos lá comigo. Competência 1 fala de uso da língua. Então, naturalmente, o seu texto vai ser avaliado na competência 1 desde o começo até o fim. A competência 2 fala de repertório e estrutura. Você, com certeza, sabe que para ter um bom repertório e uma boa estrutura, o texto precisa estar bom aí como um todo. Então, o texto também vai ser avaliado do começo ao fim. A competência 3 nem se fala, gente. O projeto de texto, ele começa desde a primeira palavrinha até a última. Então, de novo, uma avaliação bem complexa. A 4 também, porque o corretor vai olhar se você usou conectivos ao longo do texto todo. Vai olhar também a coerência dele ao longo do texto inteiro. Agora, a competência 5, que é a proposta de intervenção, basta que você preencha esses requisitos que a gente acabou de mostrar para vocês. E como a gente é muito legal, além de mostrar essa parte teórica de tudo que você deve fazer, agora vamos colocar aí na tela para vocês uns exemplos para ficar ainda mais fácil. Bora lá! É exemplo que você quer? É exemplo que nós temos. E, gente, para mostrar para vocês o quanto esse processo de construção da proposta de intervenção é simples, a gente fez o seguinte, a gente pegou uma proposta de intervenção que tinha uma nota máxima, né? E dessa proposta original, a gente fez as outras. O que a gente fez para mudar de uma para a outra? A gente apenas mudou o elemento que foi detalhado. para vocês verem como é um processo, digamos assim, até mecânico, tá? Vamos analisar com calma, então? Olha isso aqui. De start, gente, de start é o quê? É um conectivo de conclusão que, como eu falei, vocês precisam utilizar para começar a sua proposta de intervenção barra conclusão do Enem. depois, para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional. O que é isso aqui? É a retomada da tese. Agora, em seguida, vou mostrar para vocês a introdução para mostrar que está tudo conectado. Essa tese aqui apareceu lá no começo do texto. É preciso que o Ministério da Educação em parceria com as instituições de ensino. isso aqui, gente, é o nosso agente, beleza? Ou seja, quem vai fazer essa ação? Ressalto algo muito importante. Quando você coloca ali em parceria com as instituições de ensino, você não está dando um detalhe. Aquela parte ali de parceria, ela é considerada uma extensão do agente. Como se fosse, digamos assim, um agente composto, tá? Então, não adianta fazer isso e se iludir, achar que é um detalhe, porque não é. Depois, promova cursos de Libras para os professores. Gente, olha aqui, verbo de ação. Significa o quê? Estamos falando da ação da nossa proposta, que é o que vai ser feito. Promoção de cursos de Libras. Por meio de oficinas de especialização à noite. Esse por meio, ele é indicativo de modo. Ou seja, como que esses cursos de Libras serão feitos? Por meio de oficinas de especialização à noite. Inclusive, aconselho a vocês a usarem a expressão por meio para demarcar claramente para o seu corretor que você está inserindo o modo. Evite o através, porque na gramática culta, o através, ele vem do sentido de atravessar. É um processo físico. Então, sempre opte pelo por meio. Certo? Agora, o que vem depois? Horário livre para a maioria dos profissionais. O que você está fazendo é dar uma explicação sobre algo que faz parte do modo. Se você está explicando por que tem que ser à noite, você está dando adivinha o que? Um detalhe, gente. Essa parte aqui em roxo, simples, curta, é o detalhamento. Então, não tem motivo realmente para você ter medo dele. Certo? Por último, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Isso é o que, gente? É o nosso efeito. Qual é o objetivo dessa ação? É fazer com que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Fechou, gente? Está lindo. Isso aqui é uma proposta de intervenção completa. Chama atenção para o que? Como vocês podem ver, depois da proposta completa, essa pessoa já ganhou 200 pontos, ela ainda fez uma outra proposta. Você precisa obrigatoriamente fazer duas? Fica ligado aí que a gente vai falar disso, tá? Por agora, quero que você preste atenção na introdução do texto que a gente acabou de ver. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito social ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Bom, esse ser humano aqui levantou dois problemas aqui, o preconceito social ainda existente e a questão de como o Estado lida com essa situação. Vamos lá olhar então o que que ele fez na proposta de novo? Vamos observar? Voltamos aqui. A proposta dele, a primeira, fala do quê? Do Estado. Ele está falando a figura do Estado por meio do Ministério da Educação. Então, está em consonância com um dos problemas que ele levantou na introdução. Depois, ele falou, em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos. Gente, aqui ele está resolvendo a questão do quê? Da discriminação, do preconceito. Então, como vocês podem perceber, introdução e conclusão totalmente interligadas. E isso você consegue por meio do quê? do planejamento de texto. Aqui chegamos, então, à pergunta que eu tinha acabado de fazer. Precisa fazer duas propostas? Pega essa dica aí, então. Você levantou dois problemas. Naturalmente, você precisa dar uma solução para ambos. Então, você vai fazer o seguinte, ou você faz uma proposta que dê conta de resolver as duas coisas, ou que a opção que os candidatos mais utilizam, que os estudantes, os alunos mais utilizam, é fazer uma proposta completa, garantir os 200 pontos e depois uma proposta mais simples, que é o que a gente vê aqui. Até este trecho aqui, temos a proposta completa, com os 200 pontos garantidos. Do em adição para frente, o que a gente tem é uma segunda proposta que vai dar conta de manter o projeto de texto perfeito, ou seja, dois problemas, duas soluções, porém, não vai ser corrigida na competência 5. Para a competência 5, importa apenas a proposta mais completa. Está um pouco perdido? Retomando, combinado aqui comigo, lembra da minha voz quando você vai fazer a proposta de intervenção agora, hein? Ou você faz uma proposta que dê conta dos dois problemas ou você vai fazer uma completa garantiu 200 pontos e uma bem mais simples. Não precisa de duas propostas completas, não tem espaço para isso e nem necessidade. Combinado? Vamos então para mais um exemplo. Mudamos o nosso detalhamento. Então, eu não vou ler tudo de novo porque a gente já conhece a proposta. O que eu vou mostrar para vocês é o que mudou. Olha só, gente, o nosso a gente continua sendo o Ministério da Educação, está aqui e o que a gente fez aqui? Apresentamos um detalhe, uma explicação sobre ele, que é o órgão responsável pela garantia dos direitos educacionais do povo brasileiro. Ponto. É isso aí. A proposta continua a mesma, mas eu mudei o detalhe do modo para o agente para vocês verem como é que vocês detalham esse elemento. e é assim, gente, dá uma informação sobre o teu agente, qual é a função, qual é a importância dele e pronto, isso já é um detalhe, certo? Aqui, o nosso agente, neste caso aqui, foi para a ação. A nossa ação está aqui em vermelho, né, promova para os professores cursos de Libras. Um detalhe sobre ela, ministrados por especialistas na segunda língua oficial do Brasil. Isso é um detalhe a mais, gente, tá? Fechou, tudo certo, é isso que você precisa fazer. Como vocês podem perceber, o detalhamento é uma coisa simples. Aqui, a gente vai detalhar o quê? O nosso efeito. Inclusive, gente, quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Essa proposta, ela originalmente já tem um detalhamento do efeito, que é isso aqui. Acreditem, gente, isso aqui é um detalhe. Mas eu quis deixar ainda mais claro para vocês como é que se faz isso e trouxe mais um. Mas, se fosse para corrigir, seguir fielmente o que se espera que vocês façam nessa competência, já estaria ok, tá? Olha aqui o nosso efeito. De maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos. Até aqui, gente, é o efeito. Aí, quando ele fala facilitando o acesso desse grupo ao estudo, é um desdobramento do efeito, ou seja, efeito do efeito. Isso já é considerado um detalhamento. Mas eu quis fazer mais claro ainda. Então, eu trouxe isso aqui, ó. Desse modo, teremos uma educação mais justa e igualitária, que, se vocês perceberem, também é um desdobramento do efeito. Então, grava aí. Professora, eu quero detalhar o efeito. E como é que você faz isso? Desdobrando, né, mostrando aí um efeito do efeito. Beleza? Por último, gente, trouxe mais um exemplo em que a gente trabalha com a conclusão e com a introdução para perceber como as duas precisam estar interligadas. esta redação começa assim. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A canção do grupo musical Titãs mostra que o cidadão necessita de lazer e arte tão como precisa de comida. Todavia, na atualidade, muitos brasileiros não têm acesso à cultura, sobretudo a filmes, o que denota uma realidade que fere preceitos constitucionais e priva o sujeito da construção do senso crítico promovida por muitas obras cinematográficas. Dessa forma, a democratização do acesso ao cinema brasileiro precisa ser encarada como algo urgente. Destaco aqui, temos dois argumentos anunciados aqui e também temos isso aqui, a referência a uma música e também temos referência à Constituição. Vocês já vão entender porque eu estou destacando isso aqui na introdução, mesmo a gente não está no meio de uma aula de introdução. Olha a conclusão, portanto, começando com o nosso conectivo lindo de conclusão, tá? Ai, professor, então quer dizer que não precisa ser chique, não precisa ser o destarte igual tem na outra redação. Não, não precisa. Se o destarte não faz parte do seu vocabulário, você não precisa utilizá-lo. O portanto, o dessa maneira, o dessa forma são suficientes. O que você precisa observar é se você já utilizou algum deles e tentar não repetir muito, certo? Portanto, faz-se necessário que a democratização do acesso ao cinema seja efetivada. Chama atenção para o quê? Isso aqui, gente, é a retomada disso aqui, ó, da tese. Lembra que eu falei lá atrás que você precisa começar com a retomada da tese? É isso que acontece aqui. Agora vamos para a proposta. Dessa maneira, o Ministério da Cidadania, atual responsável pelas questões culturais do Brasil. Olha o que temos aqui. Primeiro, o agente, que é o Ministério da Cidadania. Adivinha? Responde aí em casa para mim, atual responsável pelas questões culturais do Brasil. É um detalhe, gente. Lembra que eu falei? Você pode dar uma descrição, dar uma informação a mais sobre o agente. Beleza? Deve incentivar a instalação de estalas cinematográficas em cidades periféricas brasileiras. Aqui a gente tem a ação, né? É o que efetivamente vai ser feito. E isso será feito por meio, olha o modo, de incentivos fiscais e tem como intuito, gente, o que é o intuito? O efeito, o objetivo, ampliar o alcance das obras a todos os cidadãos. Fechamos, gente. Até cidadãos temos a proposta completa, mas lembra que a gente acabou de falar, né? Dois problemas, duas soluções ou uma solução só para os dois problemas. Aqui a gente viu o quê? Foram dois problemas, duas soluções diferentes. Além disso, destaca o quê? Olha só, gente, conectivos também dentro da proposta, tá? Presta atenção nisso. Além disso, é importante que o mesmo órgão amplie projetos como Vale Cultura, para que as classes mais baixas possam usufruir de tal ampliação. Pronto, tá? Resolveu os dois problemas, fechou o projeto de texto. Tá lindo, mas vem aqui a cereja do bolo. É você retomar as referências ou uma referência só que você usou na sua introdução. Olha isso aqui. A carta magna, retomando Constituição e quando fala o desejo de arte e diversão, tá retomando o quê? A canção, gente. Então, olha isso aqui. Assim, a carta magna será respeitada e o desejo de arte e diversão do povo será atendido. Gente, fica lindo. Tente, ao máximo, retomar a referência usada na introdução, na sua conclusão. Isso faz com que o seu texto fique circular, notoriamente planejado e isso fica muito bem aos olhos de qualquer corretor aí do Redação Online. Vai vir para você com certeza uma nota muito boa na competência 5 e também na 3 que é aquela que avalia o projeto de texto. E para finalizar, gente, mostramos para você até agora tudo o que você deve fazer. Mas, existem coisas que você não deve de maneira nenhuma fazer quando for construir a sua proposta de intervenção. E para você estar bem preparado, você precisa saber também sobre elas. Então, a gente traz para você agora. Começando, então, pelos elementos nulos. A gente diz que um elemento da sua proposta de intervenção é nulo quando você faz as seguintes coisas. Na sua ação, você vai lá e coloca algo extremamente vago. Por exemplo, devemos nos conscientizar tais pessoas precisam dar o primeiro passo. Medidas são necessárias. Cuidado com isso aí, tá? Porque tem texto que está aí amplamente divulgado na internet com a expressão medidas são necessárias para resolver o impasse. Além de ser uma expressão extremamente batida e que você deve ao máximo evitar, isso não é uma proposta. Isso não é uma ação. isso é apenas uma constatação de que algo precisa ser feito. Depois, devemos respeitar o próximo, precisamos conscientizar a sociedade. São coisas muito vagas. A ação precisa ser algo que você consiga até imaginar acontecendo. E também temos os agentes nulos. O que são os agentes nulos? São aqueles que a gente não consegue dar conta de realmente saber quem é ou quem são. Alguém, ninguém, alguns, uns, uns e outros, você também. Gente, o você, ele jamais pode ser utilizado porque o estudante não deve dialogar com o corretor, certo? O nós também oculto, como devemos então fazer tal coisa. Não pode. Alguns de nós, todos nós, a gente, quando não especificado e verbos no imperativo, como deve-se, fazer tal coisa. Beleza? Bota uma coisa na sua cabeça. O agente não pode ser secreto. Tem que ser um agente que você consiga claramente determinar quem é. Outra coisa importante para fechar as dicas do que não fazer, reforçando algumas coisas que já falamos, mas que não devem ser esquecidas. Por isso, a gente fala de novo. Não faça cópia dos textos motivadores em hipótese alguma. isso serve também para os textos que você encontrar no caderno de respostas da sua prova e de qualquer disciplina. Você não pode copiar nada. Não desrespeite os direitos humanos, falamos disso, mas reforçamos porque a gente não quer ninguém zerando a proposta de intervenção. Não faça uma proposta sobre algo que não foi mencionado ou apenas sobre o assunto. Como que você faz uma proposta sobre algo que não foi mencionado? Por exemplo, você colocou que um dos motivos da violência é a desigualdade e o outro é a falta de leis. Mas a sua proposta de intervenção está falando sobre o sistema penitenciário. Você não falou de sistema penitenciário, então não faz sentido que a sua proposta fale sobre isso. Outra coisa, proposta que fala apenas sobre o assunto. De novo, o tema é violência contra a mulher, mas a sua proposta é apenas sobre violência. Você falou sobre violência no geral, então você tratou daquilo que é mais amplo, o assunto, não chegando no tema que é mais específico. E por último, não traga as coisas novas na conclusão. Isso é uma dica que vale para conclusões de um modo geral. Conclusão, como o nome já diz, é um espaço para concluir, retomar coisas e não para coisas novas. Fica essa dica aí. você não vai fechar a sua conclusão com uma citação nova. Muitos alunos têm uma necessidade de fechar com uma citação de efeito, aquela vontade assim, meio que de lacrar no final do texto. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você vai fazer assim como a gente viu no exemplo aqui. Você vai fazer retomando coisas que você já disse e não trazendo coisas novas. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui com esse vídeo que ensinou vocês a fazer uma proposta de intervenção muito perfeita. E agora, adivinha o que você vai ter que fazer. Vai lá, coloca todas essas dicas em prática, escreve aí um baita de um texto e manda para a gente aqui do Vidação Online corrigir. A gente está esperando o seu texto, hein? Beijos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.